É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol O sol Tchau! 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 Tchau!